Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi! Olá, gente! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Olá, galerinha! Eu sou a Luma! E hoje, galera, a gente está aqui no Nail Show, né? Um negócio tipo fashion famous, né, gente? Isso mesmo, só que de unha! Isso mesmo, gente! A gente está falando rápido porque vai começar! Mas antes de começar tudo e vocês verem as nossas unhas lacrosas, já deixa o seu... Like! E também não se esqueça de deixar o seu... Se inscrever no canal! Nossa, gente! A Ludi se enrolou inteira! Mas, bom, gente! Não se esqueça de se inscrever no canal! E, bom, galera, a gente está aqui! Olha só como a gente é! A gente vai escolher a nossa cor de esmalte! Eu acho que eu vou de... Então tem essas três cores... Como que faz? Você escolhe na qual você quis, Luma! E eu acho que eu vou de... É só em cima? É! Eu vou nesse desenho aqui, gente! Eu acho que vai ficar bem lindo e perfeito! A gente queria de borboleta para não tocar, mas tá, né? Gente, já comecei tudo! Os brilhos, os nails, eu quero... Esse aqui... Eu acho, gente... Gente, dá pra ir! Nossa, nem tem como ver a unha depois! Então, eu queria ver a minha unha! Eu nem sei o que eu escolhi! Tem eu, gente! Vamos ver o que foi! Vamos ver como ficou a unha de cada uma! Olha, olha, a primeira é a Lua! Ela vem brilhante! Vamos ver como talzinha dela! Eu achei esse formato um pouco estranho! Um beijo pra ela, né? Um beijo pra ela e pra Carol também, que tá aqui no server! Eu vou dar até tipo vandinha, gente! Ah, nenê, nenê, nenê! É mesmo? Ó, eu gostei! Eu gostei também! Eu dei quatro! Eu também! Eu acho que tá bonita! Eu não sei como que vai nossos formatos da unha! É aleatório? Eu acho que é! Será? Porque eu nem mexi nisso! Eu também não mexi! Ah, gente, já sei! Tinha lá no começo! Você tem que ir devagar, sabe? Ah, não acredito! Ai, ai, viz! Como foi o formato da minha unha? Gente, eu não sei! Nem eu sei, gente! Tá, vou fazer! Gente, eu só olhei, entendeu? Olha, esse daqui é meio de Halloween! Halloween já passou um pouco! Vou dar três! É verdade! Halloween por boleta eu não entendi! Passou Halloween já! É, gente! Deu uma passada no Halloween, mas tá bonita também! Achei bem vibes! Mas vamos ver a próxima unha aqui, gente! A Lua vai ser a pedúltima! Será? É na ordem, né? Eu acho que é na ordem, né? É na ordem! Agora sou eu! As bonecas demoram tanto! Olha! Gente, eu tô sem unha! Gente! A Bibi! Ludi, nota zero pra você! Cadê a minha unha? Eu vou dar cinco, mesmo assim! Gente, eu fui sem unha! E agora? Eu fui sem unha! Olha os pão como é que é! Gente! Nossa, deu ruim! Mas descobri os moços como é que é! Ah, não valeu! A Ludi tá na frente e nem tem nada! Né? Eu acho que você também vai estar sem unha! Se você não escolheu o formato da sua unha... Deu ruim, então! Claro! Ó, a Bibi tá com unha! Ah, Ludi! Deixa eu ver como que tá a unha... Nossa! Tá parecendo que tá muito linda essa unha, Bibi! Deixa eu ver de perto! Olha a unha dela como tá! Tá muito linda! Tá muito fofa! Eu juro, gente! Ah, tá bonita! Ficou muito bonita! Eu tô aqui, mas tá ganhando! Gente, a Bibi tá ganhando! Não valeu isso, não! Né? Nossa! Ai, acho que eu também tô sem nada, então! Vai ser eu agora, né? Eu acho que a Luma tá sem nada! Como que escolhe isso, gente? Eu tô querendo entender até agora! Mas tudo bem, né? Vamos... Ah, tô sem nada! Ai, gente! Ludi, deu ruim pra gente! Deu ruim, Luma! É demais! Eu acho que a gente tem que prestar atenção! Eu fui muito rápido! Então, dessa vez, a gente vai ser melhor, né, Luma? É, vamos! Tem que ir devagar, gente! Pra ver direito como é que as coisas, entendeu? É, gente! Porque quando eu joguei esse jogo, não era assim, não! É, é verdade! Era diferente! Eu já joguei esse jogo uma vez! Então, olha, gente! Não sei se dá pra vocês entenderem! Você escolhe o formato da sua unha! Escolhe a esmaltação! Escolhe também os trick-tricks que vai colocar! E no final você vai ver, né? Como ficou e as pessoas vão sendo juradas, né? E pior que eu tinha gostado muito da minha af, gente! Eu também! Eu tava fazendo uma vibe meio dark, assim! Tava ficando... Tava muito bonita a minha unha! Mas eu vou mudar agora! Eu fiz a minha meio Barbie! Meio Barbie? Olha, gente! Dá pra gente ver que a Bibi que ganhou aqui, né, gente? É, a Bibi ganhou! A Bibi ganhou! E a Ludi ficou em segundo! Sem unha ainda, hein? Sem unha! Olha, eu ganhei sem... Sem... Eu ganhei cinquenta! Eu ganhei trinta e cinco! Então eu fui por causa do terceiro, né? Eu ganhei sem! Olha eu ali, ó! Ó, a gente ficou, a Bibi ficou em primeiro! E eu fico em terceiro! Fazendo dub aqui, ó! É verdade! Isso tudo por causa dos nossos inscritos que estão aqui, né? É, porque se eu não fosse... Ninguém ia votar! É! Ninguém ia votar na gente! Mas tudo bem, gente! Vamos para a próxima rodada! Isso mesmo! Gente, é... Começou! Ó, agora sim, ó! Ó, tá bem! Ó, tá! Eu quero a minha mais desse formato aqui! Olha, a Bibi pegou! Agora eu vou fazer azul! Deixa eu pensar! Não vamos falar a cor! Eu vou fazer essa cor aqui, gente! Olha que lá! Nossa, se alguém pegar a cor, não tem como você pegar! O quê? A cor de esmalte! Claro que tenho! Peguei! Ué, pra mim sumiu as cores! Ixi, querida! Vou pegar essa daqui, gente! Muito lindo! Olha que lindo! Qual que é esse? Qual que é esse? Peguei, gente! Eu acho que eu vou... Essa daqui tava muito bonita! Eu não quero pegar! Ok, gente! Tá terminando! Ai, eu gostei do meu! Ficou lindo! Aí, pronto! Ficou bem bonitinho! Gente, era com uma que pula! Gente, eu não sei se eu quero! Eu acho que eu vou colocar... Esse daqui, ó! Um coração... Olha, uma estrelinha! Gente, que linda! E agora eu vou ir lá nos fundos! Ficou muito bonitinho! Gente, é muito estranho o boneco, assim, com a cabeça, com as mãos... É mesmo? Olha! Todo mundo pronto? Sim! Pude o meu menino ali! Vamos ver! Primeiro foi a love blue de uma menina, tá? A unha dela... Olha se esmaltação! Ela fez um rosa, sim! Gente, tava aparecendo ali! Umas butterflies, umas florzinhas? Nossa, eu coloquei dois sem querer! Gente, coloca cinco dela pra compensar! Mas sem querer, a gente vai colocar cinco! Mas eu também coloquei dois sem querer! Não, é sério! Eu quero ganhar, mas eu também gostei muito da dela! Ficou muito bonita! Agora é você, né? É, agora sou eu! Bem linda, tá? Eu quero todo mundo me dando cem! Só se dá cinco, né, gente? Mas tá bom! Ai, você vai ganhar? Ai, eu quero, gente! Ai, você também... Eu tenho que ganhar, tá querida! Ah, não gostei tanto, não! Por que você não gostou tanto, amiga? Essa estrela não combinou com essa unha! É, isso é verdade! Não combinou nada? Como assim não combinou? Não ficou bom, não! Nossa, gente! Achava que tava arrasando! Não! Nossa, tá bom, né, gente? Mas eu dei cinco, né? Porque eu sou sua irmã! Ah, que bom! Eu! Deixa eu ver a Bibi! Ai, a Bibi tá bem florida! Eu ia colocar a estrela, mas eu coloquei... Deixa eu ver! É azul... Azul, roxo, roxo! É de borboleta? Vou dar cinco pra vocês, Bibi! É de polvo! Água viva! Polvo, borboleta! Água viva, eu acho! Tá uma vibe meio praia, né? Ah, tá ganhando! Tá ganhando? Tá ganhando? Gente, como assim eu não ganhei? Ainda! Ah, não, juro, a Bibi tá mais... A Bibi, ela é preferida do público, ela sempre recebe mais votos! A gente nunca ganha! Ninguém nunca vota na gente, Luís! Tudo bem, acontece! Tudo bem, né, gente? Olha a Luma! Ah, é da Luma, não gostei! Como você nem viu? Tá muito sem vídeo! Fala nessa tela! Olha a Luma, branca, borboleta... Linda! Eu vou dar cinco porque você deu cinco pra mim, mas na próxima rodada, cada um por cinco! Ah, o que que é isso? Gente, não sei! Acho que a Luma vai ficar em terceiro! De novo, eu vou ficar em terceiro! Eu acho que a da Luma ficou muito simples, eu acho! Como assim, querida? Branquinho assim, ó! Fim de ano! Gente, a gente precisa de um... Não, tem que dar um tchan! Quer dizer, começo de ano, né, gente? Ainda tô em 2022! Pra mim, na minha cabeça, né? Não, mas já tá em 2023, querida! Bora, né? É... Ah, pelo amor, né, Lud? Quando essa menina tá muito azul, muito... Acho que... Não dá pra ver muito! Eu vou dar dois, que é azul, meu! Eu vou dar três! A Bibi deu três ali, gente! Eu também dei três! Então, olha, aparentemente, a gente... A Bibi... Deu a mesma coisa da outra rodada! É, infelizmente, porque... Gente, por favor... Infelizmente o que, Wim? Eu quero ganhar! Ah, você só quer ganhar sempre! Mas a Bibi vai ganhar pela segunda vez, Luma! A gente tem que se movimentar! Eu acho que a gente tem que voltar menos nela! Eu acho que a gente tem que voltar nela menos! Mas, bora pra próxima rodada! Eu vou botar um índice, então! Eu vou ser ousada nessa, então bora! Bora! Gente, começamos aqui a rodada e agora... Gente, eu tô com uma cara diferente! Não vou ser diferente! Mota aí pro pessoal só que... Aqui, ó! Que horror! Tá muito feia! Que horror, gente! Olha, eu escolhi esse aqui! Agora eu acho que eu vou fazer vibes natureza! Natureza? Ah, uma vibes natureza! A Luma tá indo de preto! Ah, não! Ela tá me imitando! Eu nem vi nada de você! Ela tá indo primeiro, Luz Mila! Inimiga me ama, inimiga me quer, inimiga me fazer, minha unha do pé! Credo! Eu não! Esse pé é isso! O meu pé é bem limpinho, tá? Eu lavo o pé! Lava o seu pé! Que chulém, gente! Ó, gente! A minha não tá combinando muito, mas, tipo, se você ver... Ai, tá boba! A minha da Vivi tava muito feia! Ah, filha! Quer dizer, seu rosto! Por que essa menina tá com a cabeça maior e a minha também? Como assim? Não sei! Olha aí nas fotos! Eu não sei! Eu não sei! Olha, o dela tá bem bonito! Eu vou dar quatro! Eu gostei! As cores estão combinando bastante! Hum, a vibe tá meio parecida com o meu! Será? Mas o seu não era preto que a Vivi falou? Ué, sim! Oxi! Eu tô falando, tipo, as coisas, os elementos das unhas! Ah, tá! Entendeu? Mais ou menos! Olha eu, gente! Linda demais! Perfeita! Lacrona! Deixa eu ver! Gente, seis! Nove! Como assim? Quem tá votando? Você votou um pouco em mim, Emily? Não! Mentirosa, gente! Vocês votam em cima! Ah, a Luz ficou feia! Como ficou feia? Olha esse formato diferenciado! Vocês tão tudo calma! Nossa, dá tarta a unha! Já passou Halloween, como você falou? Lixa direito a sua unha, né, menina? Ai, gente! Daí, tartinha o estilo! Já passou Halloween, como você tinha falado, Luz Bila! Ai, gente! Mas e daí, né? Vamos lá, né, queridas? Meu Deus! Eu tô com medo, eu tô com medo do rosto dela! A da Bibi, a da Bibi, eu vou dar um! Só pelo rosto dela! Eu dou um! Não, eu não vou dar um, não! A Bibi não pode olhar o quanto que eu vou te dar, não, de coisa que... Para, Bibi! Pronto! Ih, vocês tão empatadas! Ah, não! E aí, como que faz pra desempatar isso? Não sei, vamos ver, né? Ai, tá, vamos ver! Ai, então eu vou dar um pra todo mundo! Nossa! Nossa, que isso! Que isso, gente! Da unha da Bibi, não! Mas vamos ver a da Anny agora! Mas não, eu tô dançando assim! Ela veio dançando? Que isso, eu queria! Gente, eu gostei bastante do formato dela! Bonito! Já, eu vou dar esse valor aqui, gente! Eu dei 3! Valor não, né? É só nota, né? Porque ela tá dançando, não dá nem pra ver direito! Ela tá dançando! É de beijo! Ela é dançarina! Ela é dançarina! Bom, vamos ver qual tá a luma! Falta a luma ainda! Vai ser eu agora, minha unha é a mais bela de todas, tá? Deixa eu ver isso! Olha como ela veio! Nossa, horrível! Que horrível! Que tá linda a minha! Vamos ver, ó! Vai tá chegando ainda perto! Olha, luma, vou dizer, fala uma coisa! Tá linda! Eu vou dar essa nota, mas é porque eu dei 4 pra você! Porque, assim, eu acho que sem a pedra ficaria melhor! Ah, não, ia ficar muito crua! Ah, mas de verdade, luma, não dá! Ah, pelo amor de Deus! Luz de mel, você tá se achando aqui, né? Não! Ó, vamos lá! A da nossa amiga, acho que é a Carol, ela tá com a unha bem bonita ali, é bem simples! Eu gosto de unha simples! Um mais simples, né? Uma vibe mais... Uma vibe mais simplesinha, então... É o quê? É nuvem? Nossa, é muito lindo! É um polvo! Ah, não, é polvo! Eu achei que era nuvem! Parecia, né? Esse também é tão bonito! Parecia, parecia, gente! E, bom, eu e a Bibi, a gente empatou! Quem vai ficar em primeiro? Eu não sei! Porque a Bibi já ficou! Mas, Luz, mesmo assim, eu vou ganhar no vídeo, porque eu já ganhei duas vezes! Mas, calma aí, a gente vai fazer a última rodada agora! Então, a gente vai fazer mais uma rodada só, vamos ver só quem ganhou, aí a gente vai pra última, gente! Eu! O quê? Eu não acredito, gente! Galera, sério! Ô, gente, para de botar na Bibi! Por favor! Sério, a da Bibi tá tão feiozinha dela! Não! Vamos pra próxima, que é a última rodada, gente! Bora! Não, mas eu só uso um pulo simples e feio! Ih, olha essa treta, viu? Nos bastidores! É, eu vou falar dela que tá começando! Ai, deixa eu colocar um rosto bonito, Bibi, me ajuda! Como que faz? Bom, gente, olha, a gente já tá aqui, né? Pra colocar as unhas, eu vou... Eu já tô vendo o que eu vou fazer! Eu vou ir pelo simples mesmo, né? Porque, assim, me criticaram... E pra mim só veio cor de esmalte feio, gente! Eu, meu também! Lúdia, tão sabotando a gente! Jura! Veio pra mim laranja, amarelo e laranja! Não, sei lá! Eu não gostei, gente! Nossa, o que eu vou fazer com isso daqui? Ai, acho que eu vou fazer assim... Nossa, vou ter que fazer feio, gente! Desculpa aí a todos! Tem que escolher mesmo os brilhos ou não precisa? Não, não precisa, não! Gente, eu peguei... Precisa, sim! Ah, não, não quero! Não, eu não quero, não, gente! Sendo bem sincera! Vai ficar feio, né? Eu não gostei muito desses brilhos! Não gostei, então eu vou tentar, tipo... Deixa eu ver, acho que esse daqui vai combinar! Eu já tô pronta! A Bibi tá fazendo a dela ali, gente! Tá, combinou, combinou! Para de olhar a minha! Gente, tô tomando cuidado pra minha unha não borrar! A minha! É! Vamos ver agora! Tá parecendo a sua unha de todo mundo pra mim! Como assim? Ah, não! Você bugou! Olha só, o dela eu vou... Eu gostei, mas eu acho que não sei! Gente, tá todo mundo sem cabelo pra mim! Ela tá sem cabelo! Ela tá sem cabelo? Tá meio transparente, né? Pra mim tá certinho aqui! É, bom! Eu acho que eu vou dar três! Eu acho que eu dei quatro pra ela! E tá ótimo, gente! Porque eu quero ganhar dessa vez! A Bibi não pode ganhar! Eu passo assim como eu quisava! A Bibi vai perder agora! Ela vai perder! Não, então eu vou dar um pra vocês! É? Tá bom! Eu vou dar um pra você também! Quero ver se você ganha! Eita, manas! Olha aí! Eu vou dar zero pra você, menina! O quê? Gente, como assim treze? Alguém pode ir votando mais? Faltou a votação aqui, gente! Já perdi! A Luz tá fazendo assim, ó! Já perdi! Se eu queria ganhar, já foi, né? Já era! Foi com Deus! O Tom! Olha, gente! Eu vou dar essa nota aqui pra Bibi! Ela não ganha! Tinha ver as unhas dela? Ah, ficou bonita! Ficou bonita! Menina a sua unha em cima! É! A sua unha não! Quer dizer esse detalhe! A Bibi perdeu! Mas eu tô nem aí! Pelo menos eu ganhei três, gente! Eu ganhei um vídeo! E daí? E daí? Eu vou dar cinco pra Luma! Porque eu quero que ela ganhe! Então... Nossa! Tá vendo? Pelo menos eu tenho uma irmã que me ajuda! Ai, Chilo! Eu e você que tava junto, assim! É isso aí! Eu mudei de lado! Ela se perdeu no personagem dela! Ai, gente! Juro! Eu vou fazer uma inscrita ganhar, então! Não vai ser a Luma nem a Bibi! Pronto! É isso mesmo! Tá todo mundo empatado aqui! Ai, gente! E agora, gente? Agora sou eu! Agora é você, né? Vai receber um estrelas! A Luma já me dá cinco também! A Luma vai ter um total... Ó, eu vou jogar e a Luma vai ter dez votos! Onze! Doze! O quê? Doze votos! A Bibi falou que você me deu um! Dei mesmo um! Ah, também! Eu também te dei um! Mas só pelo menos a... Quem? Love Bibi Lute! Ela vai ganhar? Ela vai ganhar? Então, uma inscrita! Tá bom! Eu acho, né? Tem mais uma ainda! Tem três empatadas! É a Luma e a Ani! Eu quero que essa aqui ganhe! Vamos fazer essa ganhar, então! A Carol! Eu acho que a Carol... O nome dela... Dezesseis! Já ganhou! Tá vendo? Já ganhou! É a Carol! Ela vai ganhar! E a unha dela tá meio bonita, inclusive, gente! Tá bonita! Tá bonita mesmo! Tá reloin, né? Tá meio passada ali a coleção! Mas tá bonita! Eu gostei bastante, gente! Gente, tem uma unha ali! A gente tá precisando ver quem vai ficar em terceiro lugar! Eu acho que vai ficar a Luma, eu tenho certeza! Porque ela foi a última a ser votada com 13! Ah, não sei! Vai ser, Luma! Você vai ver, Sua! Vai ser você! Duvido! Olha lá! Foi eu! Foi você! Ludi, você vai se ver comigo depois! Bom, galera! Esse foi o nosso vídeo de unhas de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o... Like! E também se inscrevam no canal, gente! Um super beijo pra vocês! E obrigada às meninas que participaram! Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau.